Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Over trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez galera, tamo de volta com Free Fire no canal e hoje eu e Gabriela novamente, o Closer aí, a dupla dinâmica que começou a matar, hein? A partida de hoje rolou umas killzinhas, então esse vídeo aqui tá diferente. Vamos testar uma outra pegada na edição do Leap aí, porque tudo é teste, né? Começo, terceiro vídeo que ele tá editando pra mim, então a gente vai na pegada do teste. Então galera, espero que gostem, já deixa aquele like maroto aí embaixo se você curte o canal. Não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva. Vou deixar o canal do Leap aí também, pra vocês se inscreverem lá, porque lá tem os vídeos d'orgas dele, bem louco. Então vale a pena assistir também e bom vídeo pra vocês, fechou? Vamos tentar bater 8 mil likes, estoura o like aí e é nóis. E aí, bismazact? Vamos. É que se pula aqui, essa usina no... É por outro lado, Zé Ruela. Eu tô indo lá, pô, relaxa. Relaxo nada, cara, quero ganhar, hein? Primeirona já. Consegui aquele buia pra galera. Pra você não se matar? Eu não. Rapaz, já tem um cara dentro da minha casa, já tem um cara dentro da minha casa. Véi, doa os pés. Paleceu. Tem outro vindo aqui, tá rushando em mim. Corre. Corre em nada, véi. Ó, vai fazer cagada. É isso mesmo, mano. Só que o problema, o que tá acontecendo aqui... Ó, tem outro cara aqui. Ó o cara, cara, cara aí, cara aí. E aí? Tá de cara. Cadê ele? Mudou de arma. Deixa ele aparecer, deixa ele aparecer. Aí você tá na Disney, né? É 12. Aí eu trollei, eu trollei. Aí você trolou, né, cara? Você sabe que o cara vai ter alguma arma serrucha pra cima do irmão, véi? Ó lá, fez eu perder 31 pontos, mano. O choquito é muito melhor. Abriu o choquito. Mas depois eu vou comer o charge também. Eu não vou comer porra nenhum, porque não tem... Caraca, como que eu faço pra ir voar pra lá se meu dedo tá surto de chocolate? Não sei. Caraca, eu caí dentro da casa, véi. Caralho, você é o bichão mesmo, hein, doido? Sou mesmo, doido. Eu caí longe de você, tá? Então não morre. Não vou morrer não, mano. Mato mais que você, ó. Pode matar, mas não morre. Você não caiu aqui. Que bacana você, né? Eu marquei e eu caí onde eu marquei. Entendi. Você que foi aí pra Narny. Quê? Oi? 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 Oi. 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 Brisando aí, véi. Sei lá, achei que era uma mira 5x, eu li, mas é 2. Aí eu vi vantagem. A K ou Scar? Qual é a melhor? Scar. Mentira. Não sei também. É, você tem coronha que nível? Coronha nível over. Ah, então é Scar. Coronha 1. É Scar. Ei, bora pra cima pra treta, brasólia. Bora, pô. Quer morrer rápido, vamos lá. Oi? Não, eu quero matar, né? É diferente. Já olhei tudo aí, mentira. Nessa caso, eu não olhei, não. Você olhou ela? Cima, embaixo, pro chivete? Não, eu já tô... Lança granada. Legal. Shotgun. Caralho, nunca jogou over, o over, não? Calma a boca aí, véi. Você tá falando muito hoje, hein, meu. Ah, desculpa aí. O Lipe falou que vai editar teu vídeo e vai deixar a sua parte que você fala a todo mundo. Olha a safe onde tá, que legal. Vou tirar a arma da mão. Bem louco. Opa. Opa. Tem cara aqui embaixo. Lagou aqui, lagou aqui. Se tiver no chão, tá morto, você sabe, né? Como assim? É, eu lanço a granada no chão, filho. Dentro da casa eu nem tenho. Obrigado, antivírus, por avisar que você resumiu aí alguma coisa. Achei. Show, ponte. Ih, carrinho. É, ponte. Ah, não. Abraço. Errei. Deitei um. Já dei dois headshots. Matou? Eu dei dois headshots no cara, velho. Como ele não morreu? Não sei. Só sei que a granada foi direitinho. Já foi dois pra conta do papo. Ah, dois headshots. Ele tava de cá pra três, pô. O ver já chegou como? Roubando tudo. Ah, tem uma tirolesa. Vou com a tirolesa, velho. Falou, velho. Falou, irmão. Eu precisava olhar a mochila antes de ter ido, mas tudo bem. Ô, tô colete três. Tem aquele bagulho de upar o colete aqui. Putz. Eu tô indo no drop aqui, velho. Porque eu sou bem doido. Eu sou bem doido. Eu morrer porque eu morri, velho. Entendi. E aí, o Over tá jogando o que sabe, hein? Vamos lá, Mira. Obrigado, viu? Eu tô capa três aqui, Over. Ferrou. Morri. Cadê esse carro? Tá vindo aqui no drop, que nem louco. Ó lá, Over. Tá no drop aí, ó. E aí, tem um mano aqui. Boa, atrás da árvore. Da árvore. Oi. Um tiro nele, Over. Atrás é... No meio de 300 NW. É a única árvore ali. O que é isso? Nossa. Lagou. Silver tá matando muito, velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Over. Para de matar tanto. Isso é muito bom, velho. Não sei nem onde tá o drop, velho. Aí tu tá jogando o que sabe. Aí eu tô jogando o que... Fino do rebosco. A zona vermelha aí vai que é uma bomba e vai matar nós dois em uma. Meu Deus. Meu Deus. Opa, capa 3 aqui, ó. Só quero isso, mano. E aí? E aí? E aí? Hashtag eu acredito. Eu quero ver agora, hein, mano? Aqui, dentro dessa outra casa, Over. Cima, baixo, puxa. Vai? Cima, baixo, puxa. Vai? Deitou? Não dá pra matar pela janela, não. Mata, 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 mata. Pelo amor de Deus que ele me ferrou aqui. O amigo tá vindo ali, ó. E aí, Arthur? Tem um em cima. Tem um em cima da casa, Over. Derrubei outro ali. Em cima da nossa casa. Desceu. Cadê, cadê, cadê? Tava pela janela. Desceu pela janela? É. Tá no mesmo lugar que você matou outro. Foi. Tem um outro dois ali em trozo ali. Ah, eu ainda acho que tem um cara aqui em cima, Over. Cadê o cara que eu deitei aqui? Acabou a fogueira, cara. Ah, era esse? Você acha ainda que tem um cara aí? Posso tocar a granada? Joga. Ou foi o cara... Ou ele pulou a janela ou ainda. É, ele pulou a janela, então. Eu tenho fogueira aqui. Tá aqui. Achou que ia ficar escondida aí, ô, moita? O cara atrás do bagulho, velho. Safado, mano. Vou jogar a fogueira aí pra nós. Joga aí pra nós aí, cara. Prefiro silenciador. Cartucho... Não, vou deixar o silenciador na bolsa. Vou levar isso aqui. Me dá o silenciador. Joguei um bagulho aqui. Joguei um... Isso aqui. Vou embora. Mira 2x. Se me der o silenciador é o mídito, você sabe, né? Tá, eu dou... Paitola. Tô, Paitola. Aí, ó, valeu. Colocaria na minha alpe aqui. Beleza, Paitola. Putz, eu acho que eu tô com muita bala verde. E eu preciso dar outra ali, que a outra arma salva de perto pra caceta. Por que que esse bagulho tá falando pra mim pegar essa outra cartucho aumentado? Não sei. Ah, peguei. Caguei. Opa, aqui embaixo, aqui, ó. Dois caras. Peraí, 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 peraí. Tá solo, viu? Uhum. Ai, velho. Acertar tiro de sniper é a desgraça do jogo. Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Tão subindo os dois. Pra cá? Aham. Cadê? Aqui embaixo, os dois correndo, que nem louco. Tem um cara bem perto, eu acho. Não, não. Tô morredão. Só matar. Ai, me derrubou. Me derrubaram aqui, ó. Mas derrubou da onde? Me revivei, me revivei. Foi esse cara que tava atirando aí. Tá indo lá, ó. Sim, sim, sim. Tá levando tiro das costas, vai morrer. Eu acho que eu tomei do lado, Over. É, foi de VSS? Eu morri de VSS, eu tomei do lado, então. Então vamos sair daqui, vamos sair daqui. O outro tá subindo, o brother dele. Tá subindo, tá subindo? Morreu, morreu, morreu. Vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar. Sai daí, sai daí, sai daí. Pelo amor de Deus. Mano, eu preciso deitar aqui rapidão, dar aquela curadinha. Ó, lá onde a gente matou os outros caras. Foram loot A mesmo? Na cara de pau? O um já tá na base. Tomou um redão. O um já tinha ido de base, né? Falta dois, Rafa. Falta dois. É, nós mais dois. Eduque, valeu pelo outro gift box, mano. Vamos pegar o bique. Tem certeza? Ó, é cagada. Tá foda, vamos lá. Não, eu quero ganhar, quero ganhar. Tá dentro da água, acho que não dá pra tirar ele de lá. Não, não, nem tenta, nem tenta, nem tenta. É a morte. E perto desses corpos aí é a morte. É, que eu preciso de um capa, velho. Tem um corpo aqui na frente, tem um corpo aqui na frente. Eu acho que eles... Eles estão dentro da dó, que eu acho. Tá, tudo bem, deixa eles lá, ué. Não, provavelmente não vai ter capa. É, tem shot, viu? É, quero não. Mano, sabe onde eles podem estar? Do outro lado desse muro, velho. Olha lá, olha lá, no muro, no muro, no muro, no muro. Tá atirando em mim. Recua, recua. Um tiro dele. Deitei. Boa. Só finaliza. Boa. Ó, o amigo deve estar lá descendo o muro. O que você acha? Não sei, velho. Deixa eu me curar aqui. Já vi ele. Tá em cima mesmo? Pedra do muro. Em cima? Em cima ou embaixo? Em cima. Então ele vai ter que sair dali, né? Pera. Tá não, vai ficar no gás? Tá, ele tá lá, ó. Ele tá lá ainda. Buia! Ganhamos, senhores. Falei, pô. A primeira jogando sério já é vitória, pô. Mentira, a gente morreu uma, né? Tchau. Tchau.